Fala galerinha do Youtube, aqui que fala o Vector e hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais um vídeo do meu canal Vector Gamer BR Hoje eu vou jogar a Marvel Torneio de Campeões pra vocês, beleza galera? Vamos lá! Tá voltando aqui, peraí Uma pedra, foi um fome, eu fui pegar a cartão e fiquei travado, e vocês... Entra logo, caçamba! Torneio de Campeões? Que lindo! Só que não Gente, eu tô aqui com o Dante Crows pra enquanto isso fica carregando essa merda aí Olha aqui o Dante Crows, galera Vá! E pessoal, eu tô jogando o Dante Crows aqui na areia E eu tô com o Vector Gamer, só que não tá no meu canal, tá no canal dele e tá carregando o jogo E eu tô sem hora e eu também preciso gravar, tá? Então, tchau Galera, essa merda nunca carrega rápido Que triste Vocês viram, mas galerinha do meu canal, viu? Caralho, você tá triste Tipo, nada, né? É, então tá bom Vai, negócio Só pra falar Eu preciso sair e ir pra o jogo Deixa eu ver quanto que tá Tá tudo! E a merda não vai Que raiva! Caramba! É, finalmente foi, né? Para! Foi? Não, foi Foi sim, carrega Oi! 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 Nossa, minha aliança tá com 43 bagulhos Nossa! Deixa eu entrar Nossa, velho! E é tudo cara 4 estrelas Tipo, vai cagar, mano Nossa! E é o mesmo cara ainda É o mesmo cara, ó Como vocês podem ver Ó, lealdade diária O cara já tá Eu já tô batendo o recorde De 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 lealdade Pronto, acabou Vamos voltar Onde é que tá? Não, vamos aqui Vamos, vai Vamos, vai Vamos, vai Esse vai Pode ser isso Ah, pode ser Deixa eu ver a valiação Ah, eu achei o meu melhor Então eu vou comprar Uh, adianta, onde ficou? Bora lá Galera, esse barulho aqui é o Dante Pulse Gravando o vídeo Então não preparem Claro que isso Nossa, que negócio lento Amor 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 O cara! Eu morei nesse! Olha só que está na vista, baby! Você não vai virar mais que não esteja! Acabou! Que menina! Estoubijando! Tio! Olha! Uou! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tem uma arma! Não, não! Não, não! Morreu-se, Clope! Esta foi as últimas palavras suas! Ha, 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 ha! Estou tranquila! Está tudo! A gente vai fazer o que a gente vai, vai para... Estou ontem! Estou a動ando a mãozada! Não! Que coisa a gente vai fazer! Deve ser que ela não tenha demoração! Não! Deve ser que ela não tenha demoração! La viagem de solução! Não, sabe? Não, não!! Não, não! É, a coisa dele é que ele tem... Ai caramba, já com isso! Já com isso! É que ele tem super férsia, sabe? Ele tem super férsia, ele sabe? Ele tem super férsia, ele sabe? Mas tudo bem, está bem. Agora é o desafio! Agora é o desafio, gente. Nossa, é nível 4 da porção 2. Ah, então tá bom. Eu sei, gente, esse Dracos, o Destruidor, não vai durar mais muito tempo, não. Não vai, mano. Não vai. Não vai. Nossa! Ele foi pegando tudo. E vocês não estão já passando nesse filtro aqui. Ela é melhor. Ela é melhor. Ela é melhor. Ela é kap tone, mamãe. Não, agora! Vitória com sangramento galera Vou espalhar no meu Tem que ser vitória com sangramento Então galera Eu já Nossa, gente, vocês estão vendo Eu já estou ficando por aqui Porque a bateria do meu celular está acabando Mas foi um prazer fazer esse vídeo pra vocês Beleza, galera? Então, tchau Fui